Eu entrei em sala de aula novo e não saí mais. Eu entrei em sala de aula, acredito se quiser, com 17 para 18 anos de idade, e hoje eu tenho 40 anos e não saí mais. E assim, é gostoso porque a sala de aula, ela amadurece, ela aproxima as pessoas, ela faz com que você realmente tenha uma relação interpessoal mais sofisticada, sabe? Porque você vai tendo muitas, tem muitas diferenças na sala de aula. Você lida com pessoas que têm lacunas pela vida, né? E isso é muito difícil de você lidar no dia a dia. Então você tem que... Aliás, eu quero até fazer uma observação, né? A educação, ela é desafiadora. Eu falo isso muitas vezes nas lives, eu bato papo muito com o pessoal e eu falo sobre isso. Porque a educação, ela é um trabalho de formiguinha, ele é árduo. Você não pode abandonar o aluno no meio do caminho, né? Você tem que realmente carregá-lo, você tem que mostrar pra ele. E a educação no passado, ela era muito fácil, né? Porque o professor, ele era endeusado praticamente e assim, as pessoas tinham até medo de contestá-lo, né? E hoje não, é totalmente diferente, você tem que ter essa interação, né? Então os professores hoje, eles interagem muito mais. Eu entrei em sala de aula, primeiro pra trabalhar em cursinhos, eu dava aula um pouquinho de informático, então eu dava cursinhos mesmo, assim, um pouco de bairro mesmo, que a gente fala, né? E logo depois, isso em fevereiro de 2000, eu entrei na Unip, na Universidade Paulista, que inclusive tem sede em São Paulo, mas abri uma filial em Goiânia e eu fiquei lá há bastante tempo. Eu fiquei lá até 2018, né? Eu saí justamente pra tocar mais esse projeto da Suno, então eu fiquei lá 18 anos e meio praticamente, né? Mas nesse meio do caminho também eu dava aula no SENAC, né? Vi alguns cursos no SENAI também, então o Sistema S, sempre estive próximo do Sistema S, né? E nos últimos 10 anos, eu diria, eu trabalhei muito com, estou trabalhando ainda, né? Com pós-graduação. Então tem uma instituição chamada IPOG, que ela tem sede em Goiânia, só que eles têm filiais, escritórios, digamos assim, em todas as capitais praticamente, em cidades importantes dentro dos estados. Então, olha a coincidência de como é que as coisas não acontecem por acaso, né? O momento que eu estava viajando pelo IPOG, eu estava começando a viajar pelo IPOG, eu estava atingindo a minha independência financeira e querendo ganhar mais confiança nos fundos imobiliários. A combinação perfeita. Então eu viajava, conhecia os lugares e muitas das vezes, olha que coisa legal isso, é bacana de falar. Eu ia dar aula e como o meu público às vezes tem engenheiros, arquitetos, é o público principal, às vezes eu pegava pessoas que conhecem os imóveis, que fizeram reformas ali, que ajudaram a construir. Então isso é muito bacana, então eu tive muitas informações na essência mesmo. Então foi essa combinação, né? Então hoje eu tenho esse trabalho no IPOG e todo mundo sabe o tanto que é importante que a gente está levantando essa bandeira da educação financeira, mas o IPOG eu ainda não saí porque eu acho que é estratégico manter esse relacionamento pelo Brasil. E conhecer a realidade das pessoas fora dos principais eixos é muito importante. A gente tem pessoas extraordinárias no país, temos pessoas hoje que realmente acompanham o nosso trabalho, que sabem da importância de se pensar numa carteira previdenciária e a gente poder ajudar o Brasil é muito melhor do que ajudar simplesmente a cidade onde eu nasci. E até para falar nisso novamente, eu acho que é importante de agradecer as pessoas que acompanham, que nos seguem nas redes sociais. Eu acho que as pessoas que nos seguem nas redes sociais, elas demonstram carinho, a gente vê pelas publicações, eu acho que isso é muito bom, é uma energia muito boa que passa para a gente. Eu falo que é o combustível. Todo post, mesmo que seja singelo, uma linha, mas de agradecimento e de reconhecimento, eu falo que isso é um combustível para a gente continuar e saber que está fazendo a coisa certa. Então agradecer a essas pessoas é um presente, eu gosto de falar isso, que os meus 40 anos de idade eu falo que isso é um presente que está acontecendo na minha vida e que eu nunca poderia imaginar que fosse acontecer.